Redação. E aí, você sabe se preparar para ela? Fala estudante, aqui é o Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Alto Desempenho. O canal tem comissão de ensinar a estudar da forma correta para você atingir o teu objetivo de ser aprovado em um concurso público. E por que esse vídeo de hoje é tão importante para você? Porque se você for mal na redação, você pode ser eliminado do concurso. A redação é uma etapa, muitas vezes, eliminatória. Se você não tirar nota mínima, você está fora, não importa se você tirou a maior nota na objetiva. Dançou na redação, tirou a nota mínima, está fora do concurso. Está eliminado. E o outro ponto é o seguinte, ela ajuda na tua classificação. A nota da discursiva soma com a nota da prova objetiva e isso faz com que você consiga aumentar a sua nota. Mas se você tirar aquela nota mínima na redação, você tende a ficar lá atrás, muito longe do número de vagas. E eu não quero que isso aconteça com você. Imagine que você não queira que isso aconteça também. Por isso que hoje eu vou te ensinar a estratégia correta para você estudar a redação. Mas antes de a gente seguir com o vídeo, o que é importante você fazer? Clicar no botão que está aqui abaixo, se inscrever nesse canal e clicar no sininho para você ser notificado. Porque assim você não perde nenhum vídeo de alto desempenho. Vem aqui, assiste, aprende, coloque em prática e vai passar no seu concurso. Então bora lá, que hoje eu vou te ensinar como estudar a redação. Quando eu falo sobre redação, eu lembro de duas situações que aconteceram no mundo nos concursos que eu vou dividir com você aqui rapidamente. A primeira delas é um concurso do MPU que teve, onde dos candidatos que tiveram a redação corrigida, 70% foram reprovados. É isso mesmo, 70%. Consigo nem imaginar o nível que foram essas redações. E a segunda situação foi no concurso de técnico judiciário do STF, o último concurso. Inclusive uma aluna minha passou, está lá, feliz da vida, curtindo como servidora do STF. Nesse concurso, teve um estudante que conseguiu tirar acima de 90. Imagina, você tirar acima de 90 na prova do SESP. Era uma das maiores notas. Só que aconteceu com esse cara, ele foi reprovado. Por quê? Porque ele não tirou a nota mínima na redação. Agora para para pensar. Você consegue tirar uma das maiores notas na prova objetiva e você é eliminado na discursiva. É de chorar, não é mesmo? Pois é, eu não quero que isso aconteça com você. É por isso que no vídeo hoje eu vou te ensinar a estratégia correta para você estudar redação. Então, nesse vídeo eu não vou te ensinar a como fazer uma redação. Eles já tem vídeos aí de professores de redação ensinando um monte para você. Mas tem uma coisa que ninguém te ensina e que muita gente me pergunta, que é sobre quando que eu estudo a redação, o que eu estudo para a redação e como que eu estudo a redação. Eu vou responder essas três perguntas para você. O que, quando e como. Assim, a parte estratégica do seu estudo vai estar totalmente alinhada. Aí é só você entrar em ação. Preparado? Vamos lá. Nessa primeira parte eu vou te ensinar o que estudar. Então, o que você vai estudar na redação depende do concurso que você vai fazer. Cada concurso pode cobrar um tipo de redação. Na maioria, basicamente, existem três tipos que são mais comuns. A dissertação, o estudo de caso e a questão dissertativa. Vou te explicar aqui rapidamente o que é cada uma delas. A dissertação é o modelo mais cobrado nos concursos. É aquele que você encontra, que você já ouviu falar, que você tem que fazer o texto, dividindo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a dissertação tem outros dois tipos. Ela pode ser uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva. Na dissertação argumentativa é onde o examinador vai pedir para você elaborar uma tese sobre o assunto que ele colocou, o tema que ele propôs. Agora, na dissertação expositiva, você vai precisar citar informações, fatos, dados, inclusive fontes. O estudo de caso é quando a banca vai criar uma situação fictícia e você vai precisar, a partir dessa situação, fazer uma análise e também apresentar uma solução. A questão discursiva é quando o examinador faz uma pergunta aberta sobre um determinado assunto, principalmente na parte de conteúdos específicos. Ela é muito comum nos concursos de carreiras jurídicas, mas também é muito cobrada para os concursos de analista judiciário, área judiciária, que são os cargos dos tribunais que existem formação em direito. Nesse tipo de questão não existe uma resposta com formato padrão. Você precisa sempre dar uma resposta muito clara e objetiva, geralmente de um a dois parágrafos. Se você está começando, você pode estar se perguntando como é que eu faço para descobrir qual é o tipo de redação que o meu concurso vai cobrar? Simples, você vai ler os editais anteriores. É incrível como tem estudante que já está estudando seis meses, um ano, e nunca parou para ler o edital, está completamente perdido. Você que me acompanha aqui no canal, eu sei que você não cometeu esse erro, não é verdade? Vamos falar agora sobre quando que você vai estudar a redação, ou seja, em que momento que você coloca ela nos seus estudos. Isso vai depender do edital. Existem duas estratégias. Uma para quando o edital não foi publicado ainda, e outra para quando o edital já foi publicado e o tempo é curto. Então vamos para a primeira estratégia, que é assim, o edital não foi publicado, você tem tempo para poder estudar. Nesse caso, você vai estudar a redação depois que você fechar as matérias principais, que são aquelas que correspondem a 80% do seu edital. E a quantidade de horas que você deve se dedicar por semana para o estudo da redação é em média de quatro horas, que você tem aquela primeira fase, que é quando você está fazendo um curso de redação, que em média eles têm ali umas 10 a 15 horas de curso, e depois que você finalizar essa fase, você parte para a segunda, que é o quê? Treinar. Nesse momento do treino, duas horas por semana vão ser suficientes. Depois eu vou falar mais sobre esse assunto. Fica tranquilo. Agora, se o edital já foi publicado, você não pode esperar. Você tem que iniciar o estudo da redação agora mesmo. Você não tem tempo a perder. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai separar ali duas horas por semana, tá ok? E se for possível, se você tiver aí um curso de redação para fazer, calcula quantas horas tem esse curso, e quantas você precisa colocar na tua semana para fechar esse curso, assim, no máximo duas semanas, para você já entrar na fase de fazer a prática da redação. E aí você vai fazer como no anterior, duas horas por semana é totalmente suficiente para você fazer uma redação, corrigir, isso aí é muito tranquilo, e dá tempo de você fazer aí, quem sabe, umas seis ou até oito redações até a sua prova. E agora eu vou te ensinar como estudar a redação. Bom, você deve considerar a redação como uma matéria como as outras, inclusive inserindo ela na lista de matérias que tem na planilha de estudo do alto desempenho. Ah, você não tem a planilha de estudo do alto desempenho? Então você está dando bobeira. Para você baixar ela gratuitamente, basta você clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo, baixar a planilha e começar a usar agora. Vai lá. Existem três formas de preparação que você pode fazer. A primeira delas é estudar sozinho. Só que essa forma é muito arriscada e você tem que se garantir, você tem que garantir que você realmente já é fera na redação. Para essa estratégia, basta que você coloque ali duas horas por semana, e aí depende, como eu já expliquei anteriormente, seu edital já foi publicado ou seu edital ainda não foi publicado, para você poder treinar a sua redação constantemente. A segunda estratégia é fazer um curso de redação. E eu considero essa daqui vital para você. Por quê? O que acontece? Você precisa aprender a parte técnica do como fazer a redação. Você vai fazer, por exemplo, um estudo de caso. Você já fez um estudo de caso? Sabe como é a estrutura de um estudo de caso? Não. Então você precisa de um curso para um professor especialista em redação te ensinar a fazer uma dissertação, para você compreender que toda redação tem ali uma estrutura que você deve seguir. Existe uma linguagem que, inclusive, depende do tipo de redação que você deve adotar. Então toda essa parte que eu chamo de técnica, qual é a melhor forma? Fazer um curso. E para isso tem vários professores excelentes no mercado que vão te ensinar a fazer uma redação. Mas agora eu estou captando um pensamento aqui. Deixa eu utilizar meus poderes de professor Xavier. E eu sei que você acabou de perguntar aí mentalmente. Mas, Alessandro, qual é o professor que você me indica? Me indica um professor bom aí? Bom, o que você tem que entender? A escolha de um professor, ela depende muito do perfil do estudante. Tem aquele estudante que ele não quer ter trabalho, sabe? Que ele quer que o professor praticamente monte uma estrutura de redação, que ele quase só tem que completar a palavra, e com aquela estrutura podia dar prova e pronto, acabou, ele não quer ter trabalho. Agora existe um outro tipo de estudante, que é aquele que gosta de aprender, ele gosta de pensar, ele quer realmente se tornar um desenvolvedor ali, um bom desenvolvedor de uma redação. Então aqui é o que eu prefiro, o que eu acho que você realmente deve fazer, até para que você não tenha surpresas na hora da prova, você possa estar preparado para qualquer situação que a banca vai te passar ali. Isso é muito comum. Estudantes que têm, às vezes, modelos prontos, se embananarem na hora da prova. Então o que você deve fazer para escolher um bom professor? Pessoal, todo professor que tem curso online, tem vídeos gratuitos no YouTube, selecione uns três, uns cinco, assista aos vídeos e veja qual deles que você se identifica mais. Não adianta eu indicar aqui, por mais que eu conheça professores excelentes aqui, às vezes você acaba não gostando, depende muito do perfil de estudante. Então faça o teu ator dever de casa agora, que é selecionar uns três a cinco, assista e escolha o melhor antes de comprar o curso. E a terceira estratégia é essa, você precisa sim adotar no seu estudo, que é praticar e ter a sua redação corrigida. O que acontece? Escrever, primeiro, é uma habilidade que você pode desenvolver. Qualquer pessoa pode se tornar um bom escritor, você ter uma redação excelente, tá? Mas você precisa praticar, praticar e praticar. É com a prática que você vai realmente ficar bom. Só que o que acontece? Não adianta você praticar e você mesmo corrigir a sua redação, porque você sempre vai achar que a sua redação está boa. É claro, tudo que você escreve, você mesmo entende. Quer dizer, tem gente que não entende nem o que escreve, mas vamos tirar esses do jogo aqui. Então você sempre vai achar, Nossa, isso aqui está claro, está objetivo, só que não. Um dos grandes segredos, se fazer uma boa redação, é você transmitir a mensagem de uma forma clara e objetiva para quem está corrigindo a redação, entenda tudo o que você quis dizer. Então por isso que é fundamental você contratar ali um professor ou alguém para corrigir as suas redações. Então quando você for contratar um curso de redação, dê preferência para um curso que não tenha somente a parte teórica, mas sim um curso que você possa enviar, fazer a redação, enviar, que eles possam corrigir e te dar o feedback. Geralmente um pacote com umas 10 correções está excelente. Outro ponto muito importante aqui nessa parte do como estudar a redação, que você precisa fazer, é treinar o tempo de fazer a redação. Claro que o tempo de fazer a redação vai depender do concurso que você vai fazer. Na maioria dos concursos de técnica analista, você vai ter uma hora no dia da prova para poder fazer a tua redação. Essa uma hora deve ser distribuída entre meia hora de preparação, que é onde você vai pensar sobre o que você vai escrever, muitas vezes até esquematizar ali um resuminho ou fazer um rascunho, e meia hora para poder passar a redação ali. Em uma hora, não mais do que isso, você precisa no dia da prova estar com a redação pronta. Então para conseguir chegar nesse nível, você precisa praticar, praticar e praticar, até porque hoje em dia a gente é muito acostumado a digitar, a gente escreve pouco, isso faz com que a gente reduza o nosso tempo de escrita, a nossa conexão mente e mão, isso aqui é prejudicada, então por isso que você vai fazer o que? Praticar, praticar e praticar. Como é que você vai fazer isso? Eu já te ensinei uma parte, que é você separar duas horas de estudo ali na tua semana, onde você vai praticar uma redação por semana, isso já é suficiente. E aí quando você for praticar a redação, o que você vai fazer? Você vai colocar um cronômetro do teu lado, meia horinha ali para você esquematizar, e meia hora para você responder. E uma coisa muito importante, que é um erro que eu vejo muito estudante aqui, é cometendo, inclusive eu lembrei agora de te falar isso, é o seguinte, sabe o que muito estudante faz? Ele pega às vezes um tema proposto, professor mesmo, o professor passou um tema para ele, você está fazendo um curso, o professor passou o tema para você, sei lá, feminicídio, aí ele vai na internet pesquisar e tal, e elabora a redação dele. Não faça isso. Considere essas redações, que o teu professor vai te passar, como um simulado, como uma prova. Então você vai ali fazer com o conhecimento que você tem. Por isso que entram todas as estratégias que eu te passei até agora. Não adianta você colocar a redação no início do estudo, porque você vai ter pouco conteúdo para falar sobre, a não ser que o concurso já esteja com prova daqui, dois meses, então aí você vai ter que acelerar o teu estudo, mas isso aqui é importante. Treine também a parte de você encontrar um tema, e se virar. E faça isso com as redações que você vai enviar para o seu professor, porque aí sim a sua nota vai ser real. Então eu quero ver você fazendo isso a partir de hoje. Para estudar a redação e vencer essa importante etapa, você vai precisar de estratégia, como no estudo de qualquer outra matéria. Já imaginou você passar na prova objetiva e reprovar na redação? Não. Com as estratégias que eu te passei aqui hoje, não tem como você fazer isso. Você vai conseguir chegar no dia da prova muito bem preparado, e quem sabe tirar uma nota 10 e aumentar muito a sua classificação no concurso. Mas para isso, você precisa fazer uma coisa, que é o que? Colocar em prática o que eu te ensinei aqui. Se você fizer isso, com certeza, você vai chegar no dia da prova muito bem preparado. E se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, o que você vai fazer? Você vai deixar aqui nos comentários. Pega o que eu te ensinei, coloque em prática, bateu dúvida? Volta aqui, deixa o comentário aqui, que eu respondo todos, tá ok? E lembre-se também de curtir esse vídeo, que é um importante termômetro aqui, para eu saber se você gostou ou não, tá? Deixa o teu feedback, muitas vezes além da pergunta, se você gostou ou não desse vídeo aqui também nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Tenho certeza que você conhece um monte de estudante aí, que está completamente perdido na hora de estudar a redação. E faça algo que é importante. Se inscreva nesse canal, para você não perder nada, porque ele é feito para você. Combinado? Então, com o vídeo de hoje, você aprendeu a fazer uma redação. É isso aí. Vamos juntos. E até o próximo.